Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Olha que checão bonito, 10 mil reais aqui pra cidade de Campos Gerais. E nós já estamos aqui na porta do nosso contemplado. Tá esperando a gente, né, Fernando? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Me conta, você é daqueles que compram Super Minas toda semana? Você comprou pela primeira vez? Qual é a sua história com a gente? Eu compro toda semana, compro do vendedor que ele passa lá, não corro atrás, ele leva pra mim. Toda semana eu compro, há 3 anos. E essa semana ele deixou o Super Minas com um prêmio no valor de 10 mil reais. Foi até fácil ganhar, né? Isso, é, acreditando a gente consegue. Vai continuar aí na expectativa de pegar um prêmio maior? Sim, já comprei outra cartela, ontem mesmo. Qual é o nome do vendedor, então, pé quente, que foi até você e levou esse prêmio? Sou o Trajano Pessoa. Bora tentar, então, achar esse vendedor pé quente que trouxe esse prêmio aqui pro Fernando. Vamos ligar aqui pro nosso vendedor pé quente e tentar bater um papo com ele. Ver se ele vai atender. Alô, Trajano, cadê você? Deixe a sua mensagem na caixa postal. Faiu, nosso vendedor não atendeu, mas a gente vai encontrar ele. Alguns momentos depois... Seguimos aqui na cidade de Campos Gerais atrás do nosso revendedor pé quente. Ó, estamos aqui em frente à matriz agora. Bora tentar falar com ele de novo. Vamos ver se ele atende agora. Alô? Alô? Oi, Trajano. Oi, Camila. Tudo bom? Achei você. Graças a Deus e você. Tudo jóia. Estamos aqui pra gravar com você. Bora encontrar? Estou aqui na rodoviária. Então, peraí. Aguenta aí que nós vamos ir atrás de você, beleza? Beleza. Então tá, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau. Achamos o Trajano. Estou perdido. Achamos o senhor. Vai entregar isso aqui, ó. Importante. O seu bóton de vendedor pé quente trouxe esse prêmio pra cidade. Tá feliz? Ué, e como? Tomara que você ir atrás desse, vem bastante. Olha aí, cambado. Se você tinha dúvida, agora não tem mais, viu? Tá aí, ó. Por enquanto foi a primeira. Já, já chegou o quinto. Agora ninguém segura o homem mais. Não, de jeito nenhum. Parabéns, viu? Obrigado. E assim a gente segue, então, pro programa. Porque tem mais gente lá querendo ganhar prêmio. Bora? Com certeza. Bora, bora. Segue daí, então. Vamos que vamos. E aí Legenda Adriana Zanotto